Meu Deus! Todo mundo aqui votou no 13. Se tem uma coisa que eu gosto do Lula é que ele sabe sambar na cabeça dos petistas. Vocês não comeram a picanha e nem vão comer, mas a Cláudia Raia já pegou 5 milhões pra fazer um showzinho ou dois. Será que vocês vão no show delas, petista? O café, graças a Deus, baixou o café aqui, ó. Café, baixou, ó. É só R$8,79. Baixou o café, eu vou tomar café, eu vou tomar chá de laranja, eu vou de vacideira. Fala, galera! Tô aqui na cidade de Araxá, vim cá visitar o meu pai, aqui em Araxá. Aí eu fui no supermercado e comprei um arroz. Sabe quanto que eu paguei esse arroz aqui? R$45,90, um pacotinho de 5 quilos. Aí o pessoal fala que o... Vocês acham que eu tô falando, né? É o melhor presidente do Brasil. Meu Deus! Acabando com a classe pobre. Essa é a verdade. Mas pelo menos a picanha tá dando. O já pra enfriar a cabeça, é só R$11,99 o quilo do maracujá, vô. Mas e você, ainda apoia o Capitão? Se sim, comenta estou com o Capitão. E se caso você quiser comer uma picanhazinha, a picanha baixou, né? Ó, a picanha baixou. Ó, 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 ó. Ó o quilo da picanha. O quilo da picanha. Ó, 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 ó. Faz o L e a música do momento é... Ó, 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 ó. Olha a lula safada. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Só peço humildemente, deixe o seu like, se inscreva no canal. Sem enrolação, bora. Eu faço política há 50 anos Eu nunca fui chamado de mito Eu nunca fui chamado de mito Na minha vida A primeira pessoa que eu vi ter chamado de mito foi o Bolsonaro Mito, mito A inveja mata E um rapariga Que fica falando não sei o que E negócio de bolsa família, viu Lula E o tempo é igual na cara, safado, bandido O Lula, mané Falou que ele ia ajudar O Brasil Olha o que que tem nessas duas sacolas aqui Um feijão Quatro batatas e dois tomates Vinte real Aê 18, ó o Lula Falou que ia ajudar a nós esse ano, pega a visão Um feijão Quatro batatas e dois tomates Vinte real Entendeu? Aí o que que ele vai fazer? Ele tá fazendo nós ir pra pista Arrobar Aí a gente vai ser do partido dele Entendeu? 18 Mas eu não vou fazer isso não 18 Aqui, ó No tempo de Bolsonaro O pobre comprava era iPhone Os pobre agora tá tudo rando Com o auxílio cortado E cortou até o desse petista aqui Ó, esse sofredor aqui, ó Tá aí, ó Cortou o auxílio ou não cortou? Papai Lula Só olhando pro arroz aqui Ninguém compra, ó Ninguém compra, ninguém leva Ninguém leva Porque o arroz é caro demais, gente Olha Esse aqui é do barato, ó Esse aqui é do arroz barato Olha Olha aqui o seu menino só olhando Você adora a mim só olhando aqui Eu também tô só olhando Como é que o Maraíso vai sobreviver? O Maraíso vai se acabar hoje E eu tenho bem poucos seguidores Eu só tenho quase 200 mil O presidente que você votou Mas cortou o seu ou não? Tá de vagabundo Toma Faz o L, porra Bolsonaro, se ele mandar me dar uma pisa Eu ainda voto nele Eu não sou eleitor Eu só é fã dele Eleitor e fã e babão Cabo que ele quiser Se ele quiser, você é É Mercado Tem nada Ó, rapaz, tem um deserto Olha lá, tá bem, ó Tem um deserto Não tem nada ali no mercado Nada Cliente que é bom, não tem Entendeu? O mercado todo parado Se você não tiver sua vendia certa Hum, tá ferrado no patrão Tem cara que é Ah, eu tô vendendo até isso Mentira Mentira O mercado que tá hoje em dia aqui Só sobrevive os fãs Esconde os pertence Foxta, tá? E até os fãs tô ficando fraco Verdade cês dita Pronto, falei Quiser bloquear Quiser fazer o que quiser Faça Ele tá grotando Homem, pelo amor de Deus Vem cá, vem cá Alguém aí Pega o currículo Desse homem E manda pra Hollywood Esse camarada Vai trazer o Oscar pro Brasil Apertensada Tão tudo se arrependendo aí Eu tô vendo aí Tô vendo aí Logo depois daquele vídeo Que o Lula tava oferecendo A pobra no lugar de picanha É só botar ele Pra atuar Em filme de drama E com certeza Não deixar faltar Uma garrafa de cana O bicho Sabe chorar O drama ou a comédia Ele tem que fazer Uma das duas coisas Dá uma olhada na cena E agora em setembro Vai entrar o grosso Vai começar a crescer Dentro de cada trabalhador Com mais Vieto falar Por si só Eu Não poderia Utilizar a palavra Sobre a floresta Se eu tenho no meu governo Parabéns pra Lula Parabéns pra Lula Pelo aumento Da irmã Olinha No salário mínimo É irmã Olinha mesmo Uma pessoa da floresta Agora, agora, agora A Marina Nasceu na floresta Se alfabetizou Aos 16 anos A única melhora Que eu tô vendo Eu sei se indica A galera recebia Tá recebendo 300 É, de agora Pra novembro e dezembro Teve vários cortes Agora, agora É digno Ou ele não é digno De um Oscar Eita cachaceiro Vigarista Porque ele deu Foi 10 bilhão Pra Lei Rouanet Pros artistas 5 milhão Pra cada um Se fosse pra doar De casa Dar 300 mil E nós da enfermagem Que amanhecemos O dia hoje Felizes Olha Amanhecemos felizes A enfermagem Tá de bem com a vida Com o papai Papai Além de inundar O nosso piso Liberar o nosso piso salarial Papai subiu A gasolina E os enfermeiros Vão tudo abastecer De 6 e 35 Aqui no Ceará Ai Estão tudo felizes Estão tudo felizes Parabéns papai A enfermagem Tá de bem com a vida Com o senhor A mãe tem tudo Você não tá com pena Dos petistas Que já começaram A se lascar Não Já pagou a fatura Do teu cartão Porque a do Lula A gente pagou Você viu né Lula gastou 8 milhões Eu falei 8 milhões No cartão corporativo Aquela garrafinha Aquela É água que tem lá Ou tem Uma cachaçinha Qual garrafinha Aquela que você faz Com isso Que eu vejo você tomando Não, aquilo é água É água, é água Mas eu gosto De uma cachaçinha Sim Eu ia perguntar assim Porque Nós já tomamos junto Na sua casa Lá No alto da Lapa Onde eu comi A melhor rabada É muito Como estão A Globo é um lixo O Bolsonaro tem razão Que que é isso Vamos voltar pra cá Foi interrompida Por quem a gente Não sabe Que deselegante Totalmente Aqui como é que tá Agora aqui ó Só o caminhão pipa Trabalhando aqui ó Enchendo as burras Aqui desligaram as águas Da cidade ó E agora só os caminhão pipa Enchendo o rabo De dinheiro aqui agora E o povo tudo com sede Lá na cidade ó Veja aí que desgraça Que tá acontecendo aqui Agora Com a cidade de Sertanha A fila da carne Tá vazia Hoje o povo Tá querendo comprar carne Não meu amigo Tá fácil comprar carne Mesmo não Vou mostrar o preço Pra vocês O aplicador de gás aí Quanto é o gás Ah é 125 Mas o Lula Diz que baixou macho Baixou Ah Ah Ah